Ô Mancha, como é que tá tu, macho velho? É, tamo aqui, né, tô uma boa, graças a Deus, né? Ei, Mancha, vara aí, macho velho, deixa eu perguntar por que colocar teu nome de Mancha, tu tem alguma mancha? É um apelido que eu tinha, é uma mecha que eu tinha no cabelo quando eu era mais novo, né? Agora sumiu, que a gente já viu que não faz as coisas. Mas o nome pegou. Aí eu pegou o apelido, né? Vem cá, Mancha, tu tá com a equipe aqui da Pelmonte hoje, trabalhando aqui? É, estamos com a equipe da Pelmonte, vindo pra fazer trabalho aqui no paredão da Cagotá, na Avenida Luiz Albert de Cavalho. E aí viemos fazer esse trabalho aqui da limpeza, porque vai ter um projeto aqui da Prefeitura, né? É, acho que eles vão dar uma massa aqui, em corrida aqui, de fora a fora, do início até o final lá. Sério, mano? É. Rapaz, isso aí é... É um trabalho maravilhoso, eu acho que vai dar muita qualidade, né? Aham. Não tem mais aquele problema da lixeira que fica nessa lateral aqui do paredão. Quem fizer lixo lá em cima também tem que recolher, né? Tem que recolher agora, não vai ter como mais jogar aqui na lateral. Claro, é. No caso, antes de fazer o trabalho, a gente já fez vários trabalhos aqui e, na verdade, tudo irão. É, enxugamos o gelo, né? Enxugamos o gelo. A comunidade não colabora, a gente tá jogando o lixo depois, né? Mancha, tu falou que tem quantos homens aí que tô vendo aqui? Nós todos nós estamos com 25 homens aqui. Vai, pegou, pegando aí. Pegamos, pegamos, né? Que é preciso que o ciclo com muita gente não dá pra fazer. E aí, só dá pra fazer com bastante gente, né? Com bastante homens. Valeu então, macho, velho. Tudo de bom pra tu, viu? Obrigado. Ok. Olha... E aí, cara, velho. Tu tá bom? Beleza. Tu tá também aí, segurado no pau aí? Aqui, trabalhando. Aí. Valeu, velho. Olha, rapaz. Valeu, sabe? Olha, deixa eu ir pro lado de cá, porque a equipe tá trabalhando aqui, ó. Até cortando aqui. E aí, macho, velho. Bom dia. Como é que tá tu? Muito bom, Marcelo. Rapaz, hoje você chegou chegando aí, né, rapaz? Com certeza. Vai dar um grau geral aí, né? Verdade. Apenas, né? Mais uma vez, com parceria com a prefeitura aí. Na gestão do nosso prefeito Tiago Dias, né? Fazendo mais uma manutenção aqui no Paredão da Fez aqui. Ultimamente pra concretar. Isso que vai vir um, vai vir um, aí dá um piso aí nesse paredão aí. Vai ficar bom, né, macho? Com certeza, vai sim. E tu gosta da Piemonte, né? É, sim. Verdade. A empresa que dá o leite pra tu e o pão. Com certeza. E aí, macho? Beleza. Tu tá bom, tu gosta, né, velho? É isso aí. Como é que é teu nome, jacaré? Digo, Nil. Olha, e tu mora aonde? A Runa. Aí, valeu, então. Valeu. Olha, deixa eu ir pro lado de cá, porque aqui é a Jacobina FM. Pessoal trabalhando aqui, ó. Ó que equipe arretada. Esse cabavé também aqui não brinca nesse serviço, não, ó. E aí, macho? E aí, rapaz? Como é que tá tu, cabavé? Tudo bem. Como é que é teu nome? Lucival. Tu mora aonde? Paraíso. Ei, tu é casado? Tô casado. E a mulher, quando tu vem pra cá, ela diz o que é tua, assim? Tenha cuidado. É, às vezes ela fala, às vezes não. É não, mas ela confia em tu? Tu acha 100%? Eu acho que sofria, viu? Será, macho? Tem pouco, mas sofria. Valeu, então. Oxe. É desse jeito. Olha aqui, ó. Avenida Luiz Alberto Dourado de Carvalho. Bem movimentada. Pessoal trabalhando aí. E aí, meu nome? Como é que tá tu, macho, velho? Como é que é teu nome? Abimael. E aí, tá dando grau geral aí, velho? Mas vai, pra dentro de ser feito, né? O que não tá feito, tem que ser feito. É verdade, macho. É verdade. A limpeza é o higiene que vem da população. População. Ah, é. Valeu, então. Se você tá cadendo, tá tudo bem. Graças a Deus. Aí, vai tirar tudo isso aqui, né? Se perde a garova, vai deixar tudo limpinho aí. Ah, é. Então, uma faxinazinha, né? Aham. Tá uma faxinada. Aí, agora, se você cria uma ferra, então, tá procurado uma só. Aí, agora, tá só... Aham. Valeu, então. Olha aí. Aí, vai recolher muito material, muito lixo aqui, viu? Vai sair, pelo menos, aí, umas dez caçambas de entulho. Aí, do Jacobino FM. Você que tá aí acompanhando, nesse momento. Limpeza geral, também na outra lateral. A calçada aí. A segunda etapa lá na frente já tá quase finalizando. Eu sou o repórter Fala Sério. Retorna aí nos estúdios.